Olá, crianças, família, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Mirian Telles, hoje vestida de branca de neve e eu vou dar sequência no lição de casa para as crianças do primeiro ano, tá? Eu trouxe duas atividades, uma de língua portuguesa e a outra de matemática. Eu vou começar com língua portuguesa. Hoje a sugestão de leitura que vocês vão encontrar no link é o conto a branca de neve e os sete anões. Vocês vão encontrar lá no link em duas páginas grandes dividido essas dez pagininhas pequenas. Você pode imprimir e aí você já vai ter um livrinho, tá? Para fazer a leitura com as crianças e a criança pode aproveitar as atividades de estar pintando, ó, tá? As páginas e enumerando também. Assim que você fizer, você faz a leitura, pra criança, né? Deixa que ela também faça a leitura e no final do texto você vai encontrar dois links. Um link é do Itaú Cultural, né? Que tem um livro digital da história da branca de neve. Tá bem bonitinho, bem ilustrado, bem colorido e um outro link que é da Turma Mirim, o canal Turma Mirim, que é um desenho também da história, pra vocês compararem, conhecerem os personagens e conhecer uma outra linguagem, né? Da história. A leitura e os dois vídeos. Então, e pra explicar por que eu vim vestida, porque na escola a gente faz isso, a gente procura dramatizar as histórias, os contos, né? Então a gente se fantasia, a gente pode usar objetos, né? Que fazem parte da história. Fantoches também pode ser contada com o fantoche, né? Depois da leitura. Então eu trouxe pra vocês terem uma ideia, assim, do que a gente faz na escola. Então depois que vocês terminarem essa leitura, vocês podem fazer essa brincadeira de dramatização. Aí vocês voltam lá pro link, que lá tem algumas atividades de interpretação. E eu trouxe essa que eu achei bem legal, que é pra criança pesquisar, procurar o nome dos personagens, né? Tem aqui o Sete Anões e a Branca de Neve. E pra escrever o nome aqui embaixo, tá? E pode pintar, colorir, fazer atividade como vocês quiserem. E não se esqueçam que tá lá é só imprimir, tá? Ou você pode tá desenhando também, tá? E agora vamos para a atividade de matemática. Ó, hoje a gente vai conversar sobre o sistema monetário brasileiro, tá? E o símbolozinho aqui do dinheiro, né? A representação gráfica é um R de real e o cifrão, que é a representação gráfica do dinheiro. Eu trouxe aqui, ó, as moedas, né? Os dois lados da moeda, das moedas e as notinhas em papel. Pra você mostrar pras crianças, né? Se você tiver em casa, você mostra, senão no link já tem essas notas lá. E falar pra criança, olha só que legal. Cada nota tem um número que aparece. É o número que representa a quantidade desse dinheiro, o valor desse dinheiro, né? Então nós temos R$2,50, R$5,00. Olha, o número aparece bem aqui. E a criança vai ligar. Anota ao valor, né? A representação gráfica desse valor, tá? E essa atividade é bem legal, porque a criança, ela se interessa muito por dinheiro, né? A gente se interessa por dinheiro. Então, é mais fácil pra ela ir assimilando esses números, tá? E outra ideia, olha só, que a gente faz muito na escola, você pode imprimir o dinheiro, ou você pode fazer as notinhas, né? Colocar os números e você brinca com ela de feira, de supermercado, né? Colocam os valores e ela leva o dinheiro. Aí ela pode fazer atividades de soma, de subtração. É bem legal. O dinheiro é uma forma bem gostosa de estar aprendendo a matemática. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões. Façam em casa, continuem fazendo, tá? Hoje é o nosso último vídeo. Eu queria agradecer muito a participação de vocês, a participação dos pais, das crianças, né? Dos professores, de toda a equipe. Hoje é o 32º vídeo, mas nós teremos lição até o 34º aula, tá? 34º PDS. Obrigada por tudo e fiquem bem. E aí